Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazer mais notícias no mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site AMB Cripto com o tema, é realmente do interesse de Ripple se comportar por quê? Antes de começar a ler essa notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal, muito obrigado pelo apoio e parece que hoje teremos várias notícias sobre a Ripple e o XRP. Trarei todas, estou vendo os títulos aqui e vou ler junto com vocês. A Ripple Labs, seus executivos e o XRP tem estado consistentemente no radar nos últimos seis meses, principalmente por causa do processo em andamento contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Tem sim gente, a gente anda acompanhando essa guerra da Ripple contra a SEC e é importante não só para a empresa Ripple e o XRP, mas para o mercado de ativos digitais, porque dependendo do que acontecer nesse processo, pode surgir uma regulamentação e uma legislação nos Estados Unidos que poderá afetar outros ativos, não só a Ripple e o XRP. Coloquei uma notícia aqui no canal também falando que a SEC está de olho na Binance, na BNB e na Tether, então vamos ficar atentos aos investimentos. Além do mais, a hostilidade entre os detentores de XRP e o resto da criptocomunidade ficou evidente em plataformas como o Twitter. Na verdade, muitos levantaram preocupações sobre a aparente centralização de XRP. Digamos, se o Ripple decidir hipoteticamente desistir de tudo o que possui e desaparecer um dia, isso realmente afetaria o mercado de XRP? É uma pergunta, vamos ver se isso acontece. Eu coloquei uma notícia no canal recentemente, acho que tem uns dois dias, em que um ex-diretor, um ex-diretor da Ripple falou o mito do XRP ser centralizado ou não. Eu ainda acredito que o XRP, a plataforma, pode não ser centralizado igual ele colocou lá, mas o token XRP é muito centralizado na empresa Ripple. Em uma entrevista recente com o CryptoJab, Matt Hamilton, diretor de relações com desenvolvedores da Ripple, esclareceu as coisas ao elucidar as implicações de um mercado se a Ripple decidir se livrar de seus acervos de XRP. Na verdade, a Ripple detém com segurança a parte do leão, que compreende 55 bilhões de XRP, mas uma grande parte, mais de 47 bilhões, foi colocada em custódia para aliviar as preocupações que cercam seus fornecimentos. Então, vocês veem que o ativo é muito centralizado, galera. É 55 bilhões de XRP, sendo que 47 bilhões foi colocado em custódia. A tentativa de proteger, de melhorar as preocupações em relação ao fornecimento. Em qualquer dia, se a Ripple desejar, ele pode recuar e desaparecer com os lucros após a venda do XRP que possui. No entanto, a presença de tokens em depósito não abriria caminho para que a empresa de blockchain vendesse toda a sua participação de 55 bilhões de tokens. Mesmo que a empresa decida se desfazer de 1 bilhão de tokens, isso atingirá duramente o mercado. Então, aí vocês veem como o ativo é centralizado e venho falando isso para vocês. A Ripple tem suas vantagens, mas também tem os seus defeitos como qualquer outro ativo no mercado, o XRP. Elaborando na escala do impacto hipotético, Hamilton diz As baleias sempre exerceram uma influência considerável no mercado de Bitcoin. Isso aqui é onde a gente fala. O Bitcoin é descentralizado? É descentralizado, mas também tem sim a sua parte centralizada, como todo ativo tem. O Dogecoin tem uma parte centralizada e a partir do momento que essas baleias começam a movimentar seus ativos e começam a despejar criptomoedas no mercado para vender, para realizar lucro, o ativo vai cair, com certeza. No entanto, além das baleias do Bitcoin, até as baleias XRP têm estado muito ativas ultimamente. Como pode ser observado no gráfico em anexo, a contagem de transações registrou uma série de picos notáveis nos últimos dias. O DT Lohud colocou, eu vi um título, colocou que tem baleias movimentando os bitcoins XRP. Vou trazer essa notícia aqui para o canal. Comentando mais sobre as consequências que se seguirem, se a Ripple abandonasse suas participações, o executivo continuou. Agora, se a Ripple fizer isso, o resto da comunidade se unirá e aprovará uma emenda na rede. Eles podem se reunir e dizer que vamos queimar efetivamente o restante dos ativos de Ripple. Isso aqui é muito bom, a autoridade da comunidade em cima do ativo. No final do dia, a Ripple estaria em uma posição mais desvantajosa quando comparada ao mercado de XRP como um todo. Aqui deve-se observar que a razão XRP possui atualmente 156 nós de validadores, dos quais apenas 19 são identificáveis como Ripple. E precisa aumentar mais a quantidade no meu ponto de vista. Está uma quantidade boa, não está ruim, mas precisa sim aumentar a quantidade de validadores, que aí se torne mais descentralizado ainda. Isso implica que a empresa controla apenas 12% dos nós. Então, no meu ponto, seria ideal menos de 5%. Menos de 5% já seria muito ideal. Enquanto 80% dos consensos é necessário para validar as transações. Portanto, a Ripple sozinha não pode manipular a rede. Se eles despejassem 1 bilhão, o resto dos 54 bilhões seriam queimados. Portanto, é realmente do interesse de Ripple se comportar, ter um bom comportamento. E isso é muito bom, galera. Essas notícias fazem com que você fique mais aliviado na questão da centralização do ativo XRP. Ele é centralizado, não tem como negar isso, como a gente fala. Só que se a Ripple resolver fazer algum movimento suspeito, a comunidade pode sim interagir e atuar sobre o ativo. E daí, a queima que é tanto desejada pela comunidade, eu acredito que todos querem queimar pelo menos 50% do XRP. 100 bilhões é muito, 50 bilhões talvez seja razoável. Mas ele visa fazer transações com o CBDC, que terá muito volume, quantidade, terá queima de ativo de acordo com cada transação. Só que aí será um processo mais demorado, até o ativo se tornar um pouco escasso. A queima já é um processo mais acelerado e já tira também a preocupação de alguns investidores. Então, é uma notícia muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito no canal, se inscreve e deixe curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.